um bom dia desse? é? olha ali fala pessoal eu cuidei vem no mar você cuidou vem no mar? foi? fala nos atalafola vou deixar ele também gente, show you tudo GOLACHIN Cadê a bolinha? Ontem a bolinha da Anu foi com Deus Aí hoje a gente pegou essa daqui Ó Pra lá Anu, eu vou jogar Porque pra ir, você vai entrar? Vamos ver então Ela foi Ai, desistiu Ela tá se tornando caixara Mas Ela ainda fica com um pouco de receio Muito bem, meu amor Ui, ui Ó, mamãe vai jogar Ela ainda tem receio Ai, 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 ai Minha picheia Vai Lu, vamos lá Bora Isso Muito bem Não Não Eita Vai Lu Gente do céu Como eu faço agora Pra salvar minha bolinha Como eu faço Vem Vem, princesa Vem Vem Aqui, ó Isso Muito bom Vem, princesa Vem 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 Oi, eu vou deixar lá A bolinha é lá Será que eu pego e trago a bolinha? Oi? Será que você quer? Olha ela, amor Vai vir uma onda Vem, Nu Vem Vem, princesa Quer que eu vá aí te resgatar? Vem Vem, não, vem Um, dois, três e... Isso Vem A pescotuda Muito bom Muito bem Muito bom, princesa Vem Isso 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 Vai segurar Vou Eu peguei, mãe Eu consegui Eu consegui, mãe Eu consigo Viemos andando De lá pra cá Olha, ali é o mar A gente achou essa sombrinha aqui Cá estamos É o comendo mosca É o comendo mosca Aqui, gente, é um condomínio de casa, acreditam? Imagina Eu imagino Eu imagino Eu sempre falo, imagina se eu morasse aqui Sempre falo, né, minha princesa Canchei, mãe Canchei Babar na casa Daquele reitão Aquele dia a gente deixou pra comer mais tarde Aí não tinha comida, né Só tinha aquele lugar lá que a gente achou por acaso Aí agora já estamos o quê? Partindo comer É Pra não cometer o mesmo erro Não é aqui Então, meus, ó Tem ar condicionado, aparentemente Ufa Que bonitinha Olha, gente Tem sorvete Com a graça de Deus Não tem muito Mas tem Eu amo quando é de festa Eu não vou deixar de ficar Você vai brilhar agora? Não Vem cá Vem Vem Pode vir Tadinha Será que ela está aqui? Botouso? Você também vai ganhar um? Eita, pegou até no mar Será que ela pega no ar também? Olha Gente, olha esses bolos que tem aqui Eu amo bolo Meu Deus do céu Agora tem que escolher um só Olha Tem salgados também Que eles fazem Amei, você vai pegar alguma coisa? Acho que sim Gente, isso aqui é bolo de leite Eu achei que era um pudim Eu fiquei chocada Esse é pudim? Olha o tamanho da fatia, gente Gigante Por fim, eu escolhi o de cenoura com chocolate E o Vitor? Bolo de leite Esse tá louco O meu tá perfeito, eu amei Eu ia gostar de todos, eu queria um de cada Parece um pudim Assim, a textura E vai agregar com a cerveja Nossa Gostou? É tipo Um pudim mais duro Mas também Tem gosto de pudim direito Prova Não, mãe, cara, eu não gosto de pudim Não, mas é bolo de leite É outra coisa Vai Ai, que saco Vai, se filma aí, mostra aí O que é que eu achei? Ele é bem consistente Ele tem um gosto Tipo daquele Tipo leite com açúcar Quando você fica duro e forma um negócio Gostei até, mas prefiro o meu É amor É amor É o seu É que não foram os donos da Corona Que inventaram isso Não, vou gravar você comendo tudo Pegamos um trânsito de basicamente Uma hora e meia Uma hora e meia E isso fez com que A gente se atrasasse Pro nosso destino Uma hora e meia O que foi? Não é isso? Não é Ah, tá É... A gente conversou aqui Mais ou menos O que foi? A gente conversou aqui Mais ou menos Onde a gente vai ficar Mas a gente precisa chegar lá Ainda pra ver como que vai ser isso Mas se é possível É isso Então assim Tá aqui que a gente vai chegar lá Oito e meia da noite Agora são cinco e quarenta E a gente não tem ideia De como vai ser lá Espero Que dê tudo certo Se não A gente vai ter que caçar outro lugar Chegamos E paramos aqui Pra comer essa pizzinha No Maná Doce e sabor Tinha Esfirra também Essa daqui é a pizza pequena Fiquei passada E Depois ainda a gente vai caçar Onde a gente vai ficar longe Gente Tem noção disso? É o auge, né? Vai lá Pode comer Prova aí Já me fala se tá good Boa? Boa Parecia que esse momento não ia chegar Mas ele chegou Nossa Onze e meia E achamos um lugar pra deitar E dormir Graças a Deus Sem ar condicionado Sem luz E logo sem água Mas olha o vento que tá aqui Vamos ver se pega na caminheta Acho que não Mas tá surreal Tá um vento muito bom aqui E a vista linda Estamos no topo de uma pedra Vocês vão ver E até amanhã, gente Nos reorganizamos Aqui na Princesa Dá esse voto de confiança O que você acha? Tá, Estel? Vem Primeira vez eu acho que vou pra cozinha No paraíso E a gente estacionou aqui, gente Simplesmente ligaram o negócio pra molhar a grama E começou a voar água Hora de partir pro próximo destino Que foi, na verdade, tudo porque essa viagem começou Não paro de me impressionar Como o pessoal aqui é receptivo Você abastece no posto e já não te oferece o café Imagina que você só para lá Pra hoje, a gente tá em Fortaleza No hotel Pauli Boutique Não Amor Tudo diz Não Não